Tem alguém atrás da gente, tem que segurar essas coisas, Vandinha. Corre, Vandinha! Corre, Vandinha! Corre, Vandinha! Tem que arrumar um chocolate, Vandinha! Deixa, Vandinha, bem, tem outro em casa. Corre, Vandinha! Galera, agora são 3 horas da manhã, tem que ir com a Vandinha, não é, Vandinha? Oi, galera. Gente, a gente trouxe o novo ovo de Páscoa, esse aqui é da mãozinha, e eu não sei se a Vandinha gostou muito, porque ela tá com saudade do seu amigo, né, Vandinha? Apesar de onde a gente tá indo, a gente não pode contar pra galera, gente. Você escutou isso, Felipe? É realmente. Com certeza, eu falei pra você que tá saindo, gente. Cadê? 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 Calma, calma. Deixa eu ver o olho que vai vendo. Eu acho que ele tá do outro lado. Galera, deixa eu começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo no canal e comenta que o próximo vídeo você assiste aqui. Não tem nada mal. Deixa eu ver aqui embaixo. Vamos gravar aqui fora, Vandinha. Que frio que tá aqui. Mas é pior, né? Não, não é pior, é pior. É a gente ficar na garagem. Aqui a gente consegue fugir. Ui, que vento, Vandinha. Essas são coisas, né? Ainda não é frio. Deixa eu ir pelo carro. Tá fazendo barulho de lá, Vandinha. Vem cá, mostra. O que você abriu no vídeo passado? A sua boneca. Eu gostei muito dela. Eu achei ela linda, ela igualzinha a você. E tá com essa cara de tediosa, igual você. A porta abriu, a porta abriu. Vem pra cá, vem pra cá. Corre, Vandinha, corre. A porta abriu. A gente tem que abrir e desvendar esse... Ai, mensagem, Vandinha. De novo. Mife, você tem que parar de se assustar quando ele manda mensagem. É o chamador desconhecido. Ele tá falando. Eu achei que você não tinha medo do It. Eu não tenho medo do It. Ele tá falando pra mim. Não sei por que você tem medo dele. Ele é um bobão. Ele é um palhaço de quase 2 metros de altura. Louco. Louco. Vem, vamos abrir aqui. Galera, olha só. Senta aí, Vandinha. Deixa eu abrir, gente. Vamos mostrar a primeira embalagem, né, Vandinha? Sim, você vai estragando tudo já, né? Ó, tem aqui outra foz de sua. Cadê seu uniforme de Nunca Mais? Não sei, perdi. Ó, gente, aqui tem a Vandinha. Aqui tá falando Vandinha, ovo ao leite. E aqui tá falando o quê? Além de irresistível, deixou o chocolate, vem acompanhado de mãozinha. Porta treco, feita para guardar tudo o que você quiser e montar seu próprio, é... E montar seu estilo próprio, assim, como a Vandinha. Da onde que você tem estilo próprio? Felipe, não tem ninguém igual eu. Você sabe. Ai, meu Deus. Abre logo que eu tô preocupada, Vandinha. Vai. Olha. Tem esse ovinho, gente, que não tem nada dentro, né? Sim. A mãozinha! A mãozinha, sim, de verdade? A verdadeira? Sim. Nossa, eu gostei muito, ficou muito parecido. Gente, comenta aí embaixo, vocês gostaram mais da Vandinha ou da mãozinha? Eu gostei mais... Mãozinha. Ih, é legal que ela para aqui, né? Cara... Ela para aí no teu ombro. É um porta-treco. Tem alguma coisa... Tem coisa ali dentro, Vandinha, pega? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Ó, galera. Olha, dá para você colocar a mão. Olha os detalhes. Ai, tem um suporte. Está escrito Vandinha aqui. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Ficou muito legal, olha aqui. Eu também gostei. Dá para colocar a Vandinha sentada na mãozinha, assim, ó. Eu vi que era para segurar o celular também. Ai, que susto, achei que tinha alguém aqui. Você não está sentindo uma coisa estranha? Eu escutei uns passos. É para você apoiar teu celular, aqui, ó. Para poder segurar e ver vídeo. Ai, outra mensagem, Vandinha. Felipe, eu acho que ele está aqui. Vê que está escrito. Tem alguém atrás da gente. Tem que segurar essas coisas, Vandinha. Corre, Vandinha. Corre, Vandinha. Corre, Vandinha. Ele quer roubar um chocolate, Vandinha. Deixa, Vandinha. Vem, tem outro em casa. Corre, Vandinha. Corre, corre. Até o próximo vídeo. Corre, galera. Corre, vandinha. 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 Obrigado.